Música No fim do ano, a UFSM recebe em todos os seus polos cerca de 44 mil vestibulandos de diferentes cidades. A preparação para ser aprovado no vestibular é fundamental e pode durar anos. Com a aproximação da prova, é comum que os vestibulandos aumentem o ritmo do estudo. A vida dos estudantes muda, a rotina de estudo se torna intensa e a preocupação com as provas é constante. Mesmo que pareça impossível, é necessário e recomendado manter a calma nesse período. A Thais vai prestar vestibular para a medicina pela terceira vez e mesmo com a experiência que ela já tem com a prova do vestibular da UFSM, o nervosismo parece persistir. Thais, me diz como que tu tenta manter a calma nesse período pré-prova. Eu procuro manter a minha rotina de exercícios que, paralelo ao cursinho, eu faço academia e procuro fazer coisas que eu gosto, como escutar música, olhar filmes, coisas que me relaxam e me desviam um pouco do foco do seu estudo. Cada pessoa tem a sua maneira particular de estudar. É preciso conhecer a si mesmo e avaliar a melhor forma de encarar a etapa final. O estudo começou a ficar mais intenso e eu comecei a focar mais nos conteúdos que eu tenho mais dificuldade, sabe? Daí eu comecei a ativar todas as minhas memórias, tipo, a visual, assim, eu procuro ler em voz alta os conteúdos para memória auditiva. Como a grande maioria dos estudantes, a Thais não é de Santa Maria. Para amenizar a pressão da prova, ela resolveu realizar o vestibular em Alegrete, que é a sua cidade natal. Pela experiência como vestibulanda, ela dá dicas para os estudantes que desejam, assim como ela, ingressar na universidade. Eu acho que o equilíbrio que eu mais aprendi, assim, nesse período é que tu tá equilibrada, assim, é fundamental. Tranquilidade na hora da prova e é isso que eu tô buscando pra esse ano. Então, a minha dica seria manter o equilíbrio. Conciliar, sabe, o teu tempo de estudo com o teu lazer. É tu tá equilibrado em todos os sentidos. Eu acho que é a principal coisa. Durante a visita, a Thais destacou a importância dos professores. Eles também têm uma vasta experiência, assim, né, todos os anos lidando com o vestibular. E com certeza, quando até pelos pais, no caso eu não sou daqui, né, pelos meus pais morarem longe, qualquer coisa, assim, eu converso bastante com os professores. E, às vezes, eles servem até de pais, assim, pra gente, né. Pelo reconhecimento de toda essa importância, nós fomos até um cursinho pré-vestibular de Santa Maria. E nessa busca pela aprovação no vestibular, os professores do ensino médio e dos cursinhos pré-vestibulares acabam auxiliando os estudantes nos momentos mais difíceis e realizam até mesmo o papel de psicólogos. Eu vou conversar com o Tiago, que é professor de Biologia do cursinho Alternativa da UFSM. Então, Tiago, como que os professores auxiliam os estudantes e participam nessa reta final pro vestibular? A gente procura passar bastante tranquilidade pro aluno, porque a tranquilidade, eu acredito que seja o principal fator da aprovação, né. Porque muitas vezes o aluno chega, tá bem preparado, chega extremamente tenso durante a prova e não consegue realizar o score que ele gostaria. Então, tranquilidade é o principal fator, com certeza. Conter a ansiedade não é uma tarefa fácil em meio à pressão, mas com calma dá para realizar as provas com sucesso. A tranquilidade vem a partir dos resultados, né. Por exemplo, a gente faz muitos simulados durante o ano. Então, esses simulados têm que trazer uma certa calma pro aluno, porque eles foram acompanhando durante o ano todo os seus resultados. Então, isso tem que trazer a calma pra eles, eles têm que buscar uma maneira muito particular, assim, de conseguir essa calma. Então, a gente procura incentivar isso nos alunos. Tchau. 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 Tchau.